Uma amiga dessas, quem precisa de inimigo? Nós temos que falar do Mariano. Eu acho que a gente não tem muito o que falar sobre isso. O Mariano te ama. É, ele me ama. Mas eu não tiro da cabeça que você gosta dele. Eu nunca me perdoaria se eu te fizesse mal. Você é minha melhor amiga. Eu sei que você nunca faria isso. Ai, simplesmente eu me dei conta de que eu o amo. Amanhã, 2h20 da tarde. Quinto capítulo de Tereza.